A população do suco de Mauxiga do município de Ainaro vive sem energia elétrica. Os habitantes do suco de Mauxiga do município de Ainaro não têm acesso à eletricidade desde a independência do país. A empresa Simauhen Unipessoal Limitada montou usar os postes de eletricidade, incluindo a instalação dos cabos elétricos, mas a luz continua a apagar. Os residentes pedem a intervenção do governo sobre o assunto. Entretanto, a autoridade do suco de Mauxiga junto da população reuniram-se recentemente com o responsável da empresa Simauhen e promete concluir este ano a obra. No entanto, o líder comunitário continua a pedir ao governo que controle o serviço da entidade empregadora. O suco de Mauxiga conta com mais de 4.670 habitantes. Basti Noronha, na reportagem.